Fogo lá do céu Fogo que desceu em Jerusalém Fogo que Elias fez cair do céu Fogo puro que Jesus nos deu Fogo puro do Emmanuel Fogo lá do céu vem descendo sobre mim Sinto o seu calor e o amor sem fim Fogo que me queima até tirar o mal Esse fogo puro é celestial Fogo lá do céu vem descendo sobre mim Sinto o seu calor e o amor sem fim Fogo que me queima até tirar o mal Esse fogo puro é celestial Fogo que deu em Jerusalém Fogo que Elias fez cair do céu Esse fogo puro que Jesus nos deu Fogo puro do Emmanuel Fogo lá do céu vem descendo sobre mim Sinto o seu calor e o amor sem fim Fogo que me queima até tirar o mal Este fogo puro é celestial Fogo lá do céu 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 Fogo lá no céu, fogo lá no céu Fogo lá no céu, fentecendo sobre mim Sinto o seu calor e o amor sem fim Fogo que me queima até tirar do mal Esse fogo puro é celestial Fogo padeceu lá de salém Fogo que Elias fez sair do céu Fogo puro de Jesus, eu Fogo puro do Emmanuel Fogo lá no céu, fentecendo sobre mim Sinto o seu calor e o amor sem fim Fogo que me queima até tirar do mal Esse fogo puro é celestial Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Vamos ver essa turma aqui Fogo, fogo Só essa turma Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo No tom, hein Fogo, fogo Só essa turma aqui Fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Está melhorando Fogo, fogo, fogo Vamos ver essa turma aqui Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Agora eu quero com movimentação, hein Fogo, fogo Primeiro essa turma aqui Movimentando Ou pula, ou salta, ou Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Vamos ver, sai do chão aí, vai Está melhorando Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Agora essa turma aqui Opa Opa Vocês são pentecostais, né? Vamos ver, sai do chão aí, vai Vamos ver essa turma aqui Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Essa turma está melhor, hein Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Agora emenda com ela Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Um, dois, três, vai Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Ele é, vai É Sempre Go Fogo J vida Vai Olha 他 Você Selma As Nada Man Gal R Vai dessa vez! Vai, Louvão! Está louvando Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Vai, Louvão! Vai, Louvão! Vai, Louvão! Vai, Louvão! Vai, Louvão! Vai, Louvão! Vai! 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 Vai, Louvão! Vai, Louvão!